Emoção a flor da pele. Na prova de hoje, os participantes comandaram os familiares na cozinha. Seguinte. Isso aqui é pitanga? Filho, pitanga é uma fruta. E eles deram conta do recado. Porém, só um vai para a recompensa. Bom, chegou a hora de ver agora o que vocês fizeram, ou melhor, o que seus familiares fizeram, né? Mariana, vocês podem trazer o prato de vocês. Nunca dá para saber o que o Bertolazzo vai dizer. Se ele descasca a minha mãe. Conta para mim o que a senhora fez. O que você fez no prato? Ele fez um arroz com sal, né? O quê? Sal. Sal? Que brilho. Obrigado. Frango, piqui. Como é? Galinhada com... Coentro. Arroz. Coenha. Isso. A senhora não sabe cozinhar. É, não é meu forte. Eu percebi. O d*** ele vai descascar a minha mãe em rede nacional. Não, chefe, foca em mim. Minha mãe não. Pelo que você fez na cozinha. Não pelo que você me mostrou no seu prato, que tá delicioso. Comeria isso o dia inteiro. Parabéns. Eu ganhei meu dia. Eu vi minha mãe, vi minha mãe sorrir. A gente fez algo que é do meu universo, que é cozinhar. E a minha mãe levou um super elogio do chefe. É muito legal. Rodrigo. Então eu tô muito confiante do prato. Eu sei que o ponto de cocção do frango tá correto. O molho ficou correto. O empratamento ficou correto. Todos os procedimentos deram certo. O suvi de abacaxi, um supremo de alguma coisa junto, entendeu? E um molho oriental. Um molho oriental. Com jabuticaba. Com jabuticaba. Porque não tinha o... A pitanga. A pitanga. Mas a jabuticaba. O frango tá macio, suculento. Tá muito bem cozido. Sério? Seu irmão não faria melhor que você. Então ele foi de cabeça, seguindo exatamente o que eu pedi pra ele fazer. E eu sabia que o prato tava muito bom. Eu tinha medo que ficasse muito doce, pelo tanto de açúcar que vocês colocaram ali. Mas a acidez do abacaxi e o apimentado no molho equilibraram bem o prato. Rodrigo. Chef. Além da profissão de cozinheiro, você pode seguir com a carreira de mágico. Parabéns por ter feito o seu irmão com o senhor. Obrigado, Chef. E obviamente eu fico muito feliz pelo meu irmão ter conseguido executar tudo isso, né? Porque eu acho que não é só o lado de você orientar alguém. É o fato também dessa pessoa estar disposta a seguir o que você tá fazendo. Diego, vocês podem ver. Como ela já trabalhou em cozinha, né? Ela tem um paladar dela e tal. Agora eu não sei se vai agradar o chefe. Isso pra mim, né? Que pesa. Vocês nem temperaram o tomate. O que vocês fizeram? Era uma galinhada com... Sobrecoxa. Sobrecoxa seara. Uma parte mais difícil. Tá boa a galinhada, mas comparando com a outra que a mãe da Mariana fez, essa daqui tem um pouquinho menos de sabor. Surpreendentemente, né? Uhum. Afinal de contas, quem te ensinou a cozinhar? Minha mãe. Ah. Mas ele aprendeu bem. Aprendeu bem. Ainda bem. Tava gostoso, mas não era o suficiente pra ganhar da mãe da Mari. Bruno. Eu gosto, eu fico feliz porque minha mãe conseguiu desenvolver uma coisa que ela sempre gostou de fazer. Fiz um frango ao vinho, um shimeji, bacon, alho, cebola e uma batatinha saute pra acompanhar. Hum, não terei o couro. Acho que esse corinho do bacon assim... Sobrou. Tá difícil de comer. Mas no geral, o Bruno tinha razão. Quando foi lá experimentar. Prato bem saboroso. Mas também ficaram um pouco na zona de conforto, né? Na verdade não foi minha zona de conforto. Foi uma coisa que eu sabia que minha mãe ia fazer de um jeito que ela sempre faz, com muito carinho. Não que ela não fizesse outros pratos da mesma forma. Eu vi você dando muita ordem pra sua mãe ali, parecia que ela... É ela que comanda. Tava comandando ali. Os dias poucos, às vezes, você tentou se meter. Ela olhou feio, como ela sempre faz. Gostoso. Parabéns. Obrigado, senhor. Pô, se o Bertolosi falasse mal da comida da minha mãe, eu acho que ela ia falar alguma coisa bem legal em francês pra ele. E ele ou ia entender ou ia ficar com cara de paisagem e eu ia deitar e rolar no chão. Bom, em primeiro lugar, foi muito bonito ver vocês juntos aqui. Obrigado. Eu acho que só isso já valeu pela prova. Independente de ganhadores, perdedores, eu acho que o que a gente fez aqui hoje na cozinha já foi um presente pra todos nós. Eu tô muito feliz onde eu cheguei e o que o programa me proporcionou. Eu sou muito grato e muito agradecido por tudo. Ter a minha mãe olhando pra mim e falando assim, eu estou orgulhosa de você, é pra todo mundo sair da minha frente, porque é um super empurrão. Ela me deu um empurrão, me passou um pouco de energia dela pra mim. Pô, eu tô... não vou falar que eu tô zero, mas eu tô 65% carregado. O que valeu foi isso, né? Ter minha mãe junto comigo, abraçar, foi muito bom. Eu tô... eu tô bem sob pressão, porque a minha vontade era de colocar todos vocês dentro de um helicóptero. Porque esse é o prêmio. Caramba. Quem ganhar vai sobrevoar com o seu familiar a cidade de São Paulo de helicóptero. Quem perder vai limpar a cozinha sem o familiar e descaroçar 10 quilos de azeitona. Eu tenho uma decisão muito difícil pela frente, mas eu confesso que eu tô em dúvida entre os nossos cozinheiros novatos. A mãe da Mariana e o irmão do Rodrigo. Eu acho que eles se superaram. Eu realmente não esperava nada deles nessa prova. E não é que eles me entregaram um prato razoável pra quem não sabe cozinhar. Eles me entregaram um prato de quem sabe cozinhar. Mariana, eu sei que seu avô deve estar feliz e orgulhoso com o que vocês fizeram hoje nessa cozinha. Mas pra mim o melhor prato foi o seu, Marcelo. Isso é uma coisa que vai perpetuar pro resto da minha vida. Eu ter a oportunidade de estar dentro de um programa, de cozinhar com o meu irmão da maneira tão engraçada que foi. Eu quero agradecer a todos vocês e dizer pro Marcelo que nessa reta final, se você quiser assumir o lugar do seu irmão, eu tô aberto à negociação. Eu vi você e Dona e Misha. É. Esse cara tem talento. Esse cara tem talento. Esse cara tem talento. Contanto que ele não tenha que cozinhar com uma pitanga. Parabéns, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Obrigado. Olá, boa tarde. Tudo bom. Comandante de Caceli Taiteda, conheço o Felipe Boto. Sejam muito bem-vindos. Nós temos uma aeronave à disposição. Tudo certinho pro nosso passeio. A recompensa é muito emocional pra mim. O meu pai faleceu quando eu tinha três anos. E um dos primeiros comandantes no Brasil. Meu irmão chegou a andar de helicóptero com o meu pai. Então eu acredito que isso seja também um pouco emocional pra ele. Não só pra mim. Nossa, como é grande São Paulo, hein? Olha o tamanho disso, cara. Comparado com o Rio de Janeiro. Eu nunca tive uma proporção de São Paulo tão grande quanto eu tive agora. Realmente, a cidade é impressionante. Gente, vamos agilizar isso aqui. Vocês estão em três só e a gente ainda tem o castigo, né? Pode vir qualquer coisa. Pode limpar a bunda de formiga. Pode cortar 300 quilos de azeitona aqui. Eu tô tranquilo. Em espiral ou aberta? Em espiral. E tem que sair inteira. Quer moleza, come paçoca. Por que você tá me olhando assim? Nada não, chefe. Só tô pensando. Faz assim, gente. Ó, que eu saio. Em espiral mesmo? É. Caraca, velho. Nossa, limpar um monte de azeitonas, pra mim, tá sendo muito bizarro, né? Porque é muita azeitona. Muita. E você tá lá tendo que cortar como se fosse laranja, assim. É meio complicado, né? E aí, vocês já sonharam quantas vezes com a final? Não sonhei nenhuma. Eu já sonhei. Não, sonhar, sonhar não é ontem. Sonhei ontem e de ontem. Sonhar, mas... Ficar pensando, alguém sentar. Eu já pensei em quem vai ficar na praça. É. Fazer o quê? Zé Maria é pia? Fala lá, Zé Maria é pia. Zé Maria é pia. Ó, o Zé Maria poderia até pegar as carnes, ele é burro. Quando eu falei que era pra ter o filé 100 gramas, tem 40 gramas essa b**** de carne cortada toda errada. Já discuti com ele uma vez. Ele vai torrar minhas carnes pra mim torrar lá na frente. Já discuti com ele uma vez e daí não pegou nada. Hoje é o jantar mais próximo da final. E, curiosamente, é o dia que eu estou mais em paz. Já bateu a brisa da azeitona, né, Amália? E nada bem que não se banha, que eu vou lhe regalar. A Amália já está com a brisa da azeitona aqui, chefe. Já está cantando em italiano. E dialeto ainda. Boa noite. Boa noite, chefe. Todos os nossos jantares são muito importantes. Mas o jantar de hoje é especialmente importante porque ele vai definir quem são os finalistas dessa temporada do Hell's Kitchen. Só um de vocês vai ganhar os 100 mil reais em barras de ouro. E lembrando também do prêmio especial. Que Fribô e Seara vão proporcionar pro vencedor? Uma viagem pra França com direito a um curso em Eculi no Instituto Paul Bocuse. Não preciso lembrar novamente vocês. Paul Bocuse, que é um dos papas da gastronomia francesa e uma das maiores lendas da gastronomia mundial. Paul Bocuse foi o primeiro chefe no mundo a receber as tão cobiçadas três estrelas do Guia Michelin no seu restaurante em 1965. O curso tem três semanas. Duas delas focadas em cozinha contemporânea e uma em confeitaria. Ou seja, além das barras de ouro, o vencedor vai ter também oportunidade de ficar mais rico em conhecimento com essa oportunidade única. Eu espero que vocês valorizem esse prêmio e me mostrem o que eu vi ao longo da temporada. Profissionalismo, seriedade, comprometimento e, claro, talento de vocês. Sim, chefe. Sim, chefe. Vou passar com vocês o menu agora. Na entrada, nós vamos ter talhata, involtine de peixe e ovo molê. Primeiro prato, isoto de açafrão com camarão, tagliatelle alla bolognese e nhoque alla romana. No segundo prato, carré de porco e filé suíno. E a sobremesa, tapioca. Hoje vai funcionar da seguinte forma. Eu não vou dividir vocês em praça. Vocês vão trabalhar. Vocês estão em quatro. Vocês têm que tocar esse jantar inteiro. E vocês vão trabalhar da maneira que vocês acharem mais adequada. O importante é que eu quero que o serviço de hoje funcione como nenhum outro serviço até agora. Legal, chefe. Podemos fazer juntos, podemos nos ajudar. Podemos fazer o que vocês quiserem, a cozinha de vocês. Ouvir. Perfeito, chefe. E agora? Será que os quatro semifinalistas vão saber se dividir nas praças sem as ordens do chefe? Não, não, eu tô aí. Eu tô aí. Ok. Quem tá colocando essa p*** de fogo aqui do lado? Ô, próxima vez, mano, eu vou tocar essa panela no peito de quem deixar no fogo. Pessoal, semifinal, eu espero escolher os dois melhores, não os dois menos piores.